Meus amores! Mas eu sempre tive essa vontade de tirar a máscara no meio da rua, só que agora o governo decretou que agora não é mais obrigado a usar máscara no meio da rua. Mas ambiente fechado, como trabalho, sim. Então deixa eu botar a máscara aqui rapidinho, já que a despedida tem que me acostumar. É não, gente, é porque eu tô feia mesmo. É verdade. Tô péssimo. Minha voz tá horrível. Tô manca, cabinga, pra baixo, sim. Então deixa eu desfazar um pouco, porque eu vou saber do povo o que é que eles achou da nova lei do governo, o decreto de ter liberado... Não, não achei bom não. Não achei bom não. Por que, amiga? Porque a doença ainda tá por aí, né? Vai continuar usando a máscara? Continuar sim, usando, pra me prevenir. Eu queria até fazer o cabelo. Arrasou, amiga. Então tá certo. Bora sim, bora sim, bora sim. Ótimo, ótimo, ótimo. Por que tu ainda tá usando máscara? O cara sai do metrô, sai do metrô agora. Achei bom, né, ser liberado. Tu não se sente saudade de usar máscara? Não. Mas eu olho sempre com a minha pendurada. Ou aberta ou fechada. Tu tá com saudade já da máscara? Do nada, eu acho que quero me livrar dela pra sempre. Eu achei bom, né? Porque, pelo menos, a pessoa fica mais livre. Porque você, além de você ver, fica resfriado e tem que ficar com a máscara. Mas eu não vou ter saudade dela não, viu? Vai não. Pra mim vai ser um alívio ela sair do meu rosto. Exatamente. É melhor, né? Porque sem máscara já dá pra ver a personalidade da pessoa todinha, né? Sem máscara já dá pra ver a personalidade da pessoa todinha, né? Às vezes eu acho que as pessoas viajam mesmo, então. Mas tu vai se sentir saudade não da máscara? Tá bem. Com certeza, né? Segurança pra gente, né? Certamente que sim. É melhor tirar logo isso, porque a gente tá cheia já disso. Melhor que o quê? Tirar essa máscara. Né, amiga? É. Pelo amor de Deus, né amiga? Eu vou tomar quatro dosagens. Quatro dosagens? É. Azul, né? Porque é melhor, sabe? Quem quer se maquilar, não pode botar um batom por causa da máscara. Tudo atrapalha? Tudo atrapalha. E agora tá livre, pra ficar mais bonita. É claro e evidente. Mas olha a parte boa, a máscara tá combinando que eu tô vestido. Tá, porque a máscara que é vermelha, o vestido é vermelho. Lady and Red Is dancing with me Precisamos dessa liberação das máscaras, que eu acho que a gente não aguenta mais. Esconde a nossa beleza, o nosso sorriso, entende? É linda e maravilhosa. Agora, deixa assim, para parar que tu tá trabalhando, disse que teu salário tá aqui, ó. Se não, meu desconto. Tchau, meu amor. Tchau. Tchau, tchau. Vai, nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lá na rua, tá? Tchau, tchau.